1, 2, 1, 2, 3 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, enslaved This or how кров 같이 Nós 아니야 ikut Elsa Atik 它 Oba cura leitura de carambilho E caramba o cana Satu caramba e Bociemane 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 E aí Eu sei que é isso, eu me descanso na sua vida Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu E você me senta com a beira E eu sou eu, eu sou eu 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 Amém Música 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 Música